Bola, senhor! Quando eu a vi tão bela bailar Solando o pistão, eu dançava a lambada O baile é meu amor, é o espírito da dança Que faz você dançar, dançar na ponta dos pés O baile é meu amor, é o espírito da dança Que faz você dançar, dançar na ponta dos pés É bola e dança pra mim, aí é bom demais Amor, eu nunca dancei Sei, 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 sei É bola e dança pra mim, aí é bom demais Amor, eu nunca dancei Sei, 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 sei Eu nunca dancei Sei, sei, sei... Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri